A previsão de orçamento enviada ao Congresso Nacional foi um dos temas da reunião de coordenação política desta terça-feira com a presidenta Dilma Rousseff. Numa entrevista após a reunião, o ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini, destacou a manutenção dos programas sociais e disse que o governo vai buscar alternativas para alcançar o superávit fiscal. O ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini, explicou que a reunião de coordenação política tratou do orçamento para 2016 enviado pelo governo ao Congresso Nacional. Segundo ele, os programas sociais estão assegurados. Programas importantes como Bolsa Família, os programas de transferência de renda em geral, a Previdência, enfim, outros programas estão absolutamente preservados. O que nós acreditamos que na parte de investimento, será importante nós olharmos de acordo com a arrecadação e com o que está programado de investimento. Os programas na área de investimentos físicos, que envolvem educação, que envolvem saúde, que envolvem habitação, e que são programas que evidentemente não podem ser feitos sem o alinhamento total com a programação orçamentária. Ainda de acordo com o ministro Ricardo Berzoini, a terceira edição do programa Minha Casa Minha Vida está confirmada. Evidentemente, todos os programas do governo são objeto da proposta de lei de orçamento, que já prevê os recursos para Minha Casa Minha Vida para 2016. É um programa que, só para vocês terem ideia, ainda tem mais de 1 milhão e 400 mil casas, ainda para serem entregues da fase 2. Ou seja, é um programa de grande impacto social, grande impacto orçamentário, e a fase 3 certamente vai ser a continuidade disso. Evidentemente, ajustada à disponibilidade orçamentária. O ministro das Comunicações explicou ainda que, apesar da previsão de déficit orçamentário de 30 bilhões de reais, o governo trabalha para equilibrar as contas e alcançar o superávit fiscal, que é quando o governo arrecada mais do que gasta. Para isso, vai dialogar com todos os setores da sociedade e com o Congresso Nacional e buscar alternativas. Acreditamos que há alternativas que são de baixo impacto na inflação e na atividade produtiva, e que é possível construir isso no diálogo. Nós acreditamos firmemente que é preciso reposicionar todas as estratégias do governo para enfrentar essa questão econômica relevante. Ou seja, garantir a retomada do crescimento com transparência fiscal, com transparência no investimento público e com indução ao investimento privado, especialmente em infraestrutura, porque é isso que vai garantir a retomada do crescimento da geração de emprego e a sustentabilidade da política econômica brasileira.